Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, temos aí jogaço AAA, grátis para vocês pegarem. E olha, vou ser bem sincero, com chance de ficar grátis para sempre. Além do mais, vamos falar a respeito também de jogos que estão em promoção aí por até 20 reais. Vocês não escutaram errado não, só jogo AAA, pesadão, cavalo moleque, por até 20 reais. Então a gente tem aí um vídeo repleto de informações para vocês pegarem um jogo e aproveitarem ele na faixa, além de ter outros que estão bem baratinhos e com certeza vão valer o seu dinheiro. Então meus amigos, caso queira saber a respeito disso tudo, deixa o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! Exatamente isso meus amigos, temos aí um jogaço que já esteve aí gratuito para sempre por bug, exatamente, que estará liberado a partir de amanhã. Mas já é possível que vocês façam aí o download dele nesse exato momento. E estamos falando é claro de quê? De Far Cry 6, exatamente. Far Cry 6, que é um jogo maravilhoso, né? E vocês vão ter aí cerca de dia 16, dia 17, dia 18, dia 19, dia 20, 5 dias para vocês jogarem ele aí completamente na faixa. O mais legal, meus amigos, é que Far Cry 6, ele dá facilmente para vocês zerarem aí em 5 dias, caso vocês tenham um tempo disponível para jogar bastante ele. Então ele vai estar disponível durante bastante tempo, na minha opinião. Mas é claro, vale lembrar também que esse jogo, ele tem muita coisa para se fazer. Ele não é um jogo linear, ele é um jogo com bastante exploração, com bastante liberdade, onde vocês podem aproveitar bastante aí do mundão que ele te dá. E dessa vez ele te coloca em uma ilha caribenha, onde um ditador está tocando terror na porra toda. O jogo, ele é muito bom mesmo. Ele tem ator muito famoso, né? Que é o Giancarlo Esposito, que é lá de Breaking Bad, que é do Star Wars, né? Ele faz um personagem no Mandaloriano. É um ator muito bom. E isso daí é perceptível, é claro, dentro da atuação dele dentro do game também. Mas vale lembrar que nem todo mundo talvez goste desse tipo de game. Já querendo ou não, você pode ter uma experiência anterior com Far Cry 3, que é o melhor jogo da franquia e isso daí é indiscutível, não tenho o que falar. Mas o ponto positivo dessa brincadeira aqui, meus amigos, é que querendo ou não, Far Cry 6 ele ficou grátis para sempre por bug, sim, senhor. E como que a galera fez? Bem, vocês encontram um vídeo aqui no canal ensinando a fazer o bug do Far Cry 6, é muito simples. Mas vale lembrar que o jeito de fazer esse bug é muito simples também. É um dos mais fáceis. Basicamente, tu deixa pouco espaço no seu HD e aí tu acaba, então, baixando a versão 1.0 do Far Cry. Se tu conseguir, então, baixar a versão 1.0 do Far Cry 6, o seu jogo ele vai bugar, vai dar troféu, vai ficar completo. A única coisa é que não vai dar para vocês conquistarem os troféus online. Então, tu não consegue a platina, mas fica com o jogo para sempre. Claro que tu também não pode deixar ele atualizar depois. Então, se o jogo de RPG ele é 90 GB, tu vai fazer o que? Vai deixar mais ou menos ele 60 e poucos livre, para vocês baixarem, então, a primeira versão. Tem um truquezinho, procura aí no canal que vocês vão entender como fazer o bug do Far Cry 6, não é nada muito difícil. Agora, meus amigos, bora falar a respeito dos jogos que estão aí em promoção por menos de 20 reais. Separei aqui exatamente 5 joguinhos que vão valer muito a pena, porque eles estão muito baratos. O primeiro desses jogos é, com certeza, talvez um dos melhores, que é o quê? O Hunting Simulator. É um jogo muito bom para quem gosta de fazer caçadas, ele está custando apenas R$14,92. Geralmente, Hunting Simulator é vendido a quase R$100,00, então, é um preço muito substancial aí, esse desconto que a gente está tendo. O jogo, ele é incrível, ele é maravilhoso, tem gráficos hiper realistas, o que pode incomodar algumas pessoas que são contra caçadas. E nesse game, você basicamente faz as caçadas mais insanas para conseguir, então, o seu objetivo, né? É um jogo bem realista mesmo, né? O mais interessante dele também é que ele está na Unreal Engine 4, e o jogo traz algumas regiões de caças mais famosas, como as Montanhas do Colorado, as Florestas de Carvalho da França e as Planícies Nevadas do Alasca. Cada área de caça é povoada por animais modelados de modo magnífico, hiper realista, e com o computador fazendo com que o comportamento desses animais seja preciso. Então, é um jogo muito, muito, muito legal para quem gosta de caçada. Quem não gosta, esquece esse game. Temos aí também outro jogado que está disponível aí por um baita de um preço, que é o Lords of the Fallen, exatamente. Esse daí, que é um dos melhores jogos aí da geração do PS4 estilo Souls-like, não feito pela From Software, está custando apenas R$13,39, meus amigos, 80% de desconto. Eu adoro o Lords of the Fallen, recomendo a todo mundo que dê uma chance para ele. O jogo é extremamente gostoso de se jogar, mas com uma dificuldade muito alta, né? Até pelo fato dele também ser do início da geração do PS4, para alguns a gameplay vai ser um pouco datada, mas o jogo em si vale muito a pena, ele é muito bom. Temos aí também o Rainbow 2, exatamente. O jogo aí de plataforma da EA está custando apenas R$15,37, meus amigos. E esse jogo é maravilhoso, já que ele te dá até a possibilidade de jogar um maravilhoso co-op local e fortalecer os seus laços de amizade com as pessoas que você gosta de jogar junto, né? Então ele é um jogo de plataforma, a la Metal Slug, nesse ponto, saca? Onde tu vai poder jogar com seus amigos. Não que a gameplay tenha alguma coisa a ver com o Metal Slug, não, não tem nada a ver. Ele é bem mais de narrativa, tem uma história profunda. O jogo é muito, muito bom mesmo, recomendo a todo mundo. Outro jogo que também está com preço muito bom é o Terra-média Sombra de Mordor, né? Edição Jogo do Ano, essa daí é a versão mais completa desse jogo. Está custando apenas R$19,99, né? Geralmente custa R$80,00. Preço muito bom por um jogo que, na minha opinião, é espetacular. Se tu já jogou algum jogo da série Sombras, tu tem que jogar o primeiro, né? Temos dois, esse daí é o primeiro. E se tu é fã de Tolkien, então, né? Se tu é fã de Senhor dos Anéis, se tu é fã de Hobbit, se tu é fã de Silmarillion, tu tem que jogar esse game, guys. Por mais que ele não siga a risca a história de Tolkien, né? O Legendário de Tolkien, ele é maravilhoso de se jogar. Recomendo muito, está muito barato. Temos aí também o Mad Max, que está custando apenas R$19,99, né? Lembrando que tanto o Mad Max quanto o Sombra de Mordor tem a gameplay até muito parecida, ambos, né? Ambos são jogos da Warner. São jogos maravilhosos, com uma gameplay impressionante. Mas a diferença desse game aqui é que tu vai pilotar os carros mais insanos da franquia Mad Max. Daquele estilinho, carro indestrutível, que passa por cima, que tem as placas de metal na frente, tu coloca mais ou menos uma betoneira na frente do seu carro pra sair destruindo tudo. O carro é realmente maravilhoso e o jogo em si, ele é espetacular. História muito boa, gameplay muito boa, mundo aberto, tudo muito divertido de se jogar. Por último, mas não menos importante, temos aí o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst, exatamente. Está custando apenas R$16,00, meus amigos. Se tu é fã de Naruto, tem que jogar a série Shippuden. Ela é realmente inacreditável, é uma série de jogos de luta 3D, mas que é muito interessante porque eles contam a história ao mesmo tempo, né? Então é um jogo muito bom. Inclusive, minhas únicas platinas no PS4 é em um jogo da série Naruto Shippuden. Recomendo muito, os gráficos são impressionantes, a gameplay é muito bem feita, a história é muito bem contada, né? O último jogo, o 4, tem até dublagens, daí tem legenda. Recomendo a todo mundo aí que dê uma chance, porque tu não vai se arrepender se tu for fã de Naruto. Se tu não for fã, talvez também seja interessante, já que a gameplay é muito divertida. Tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito de tudo isso, o que vocês acharam a respeito dos jogos que estão em promoção e que vocês vão pegar o Far Cry 6 de graça. A partir de agora já é possível baixar e a partir de amanhã tu já pode jogar. E, claro, até o dia 20 vai estar gratuito. Espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou pro Dugang, aquele abraço e... Fui! Tchau, 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 tchau.